Como usar traz com S, traz com Z ou atrás? Traz com S e acento agudo significa parte posterior, por exemplo, ele está por trás disso. Não fique para trás. Mas traz com Z é do verbo trazer, por exemplo, você traz o lanche? Sempre traz flores. Atrás é advérbio de lugar, por exemplo, ele estava atrás de mim. A escola fica atrás do hospital. Fácil, não é? Agora é hora da atividade. Não esqueça de curtir o canal.